O jogo começou, aperta o start, na vida você ganha, você perde meu filho, faz par Vamos lá, deixa eu só abrir aqui na tela, vai entrar no site News Calculator Tela pra vocês, tá aqui ó, e vai vir pra esse site mano, aqui embaixo aqui ó, tá liberado É só clicar em bombas, que vocês vão ter acesso, beleza? Uma semaninha tio, a partir de hoje, a gente cancela segunda-feira que vem, aí vai precisar de login sempre, pra conseguir login sempre, você tem que comprar aqui com a gente, tá ligado? Mas enfim, tá aí, quem utilizar, só comenta aí embaixo, pra gente saber o que tá usando, beleza? Então tamo junto aí, fica com o videozão, deixa o dedo no like pra tá ajudando mais, tá vamo Salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos aqui no canal do VK, e vamos partir pra mais um vídeo no canal Xochola tá entrando na terra, Xochola Tá voando bicho, tá usando hacker, véi Olha lá, molecada, o cara tá voando, mano, tá usando hacker, véi Olha lá, véi E aí, molecada? Tô jogando com hacker agora? Mentira, mano, ele tá com pegas, desce aqui, Xochola E tira ele e chama de novo, mano Tá bugado? Tá, tá bugado Mas, mano, quem olha assim até acha que tá voando de hacker É mesmo? Eu tô descendo de glider agora, que é mais fácil Aí, molecada, a gente vai fazer um raid aqui agora, mano Espero que vocês gostem do conteúdo, deixa o dedo no like aí, se inscreve no canal, se não é inscrito A gente vai tirar uns caras que estavam atormentando na nossa base, tacando bombas aí na base lá A gente vai tacar umas bombinhas na base deles aí agora também Vamo lá Ô, Lucas, se tiver material na mão, já mete pra dentro aí Xochola, já cola nele lá, já, mano Então me dá as bombas no chão aí Tem armário pronto, Lucas? Tem, tem, tem Manda ver aí, pode começar o raid Ó, aqui, ó, Lucas Dropei no chão aqui, ó Tem que ser rápido aí, molecada Vamo lá O Lucas tá offline pra mim, mano Você botou embaixo lá, né, mano? Sim, né? Ah, é parede dupla, VK Mentira, mano É, porque quebrou Põe aí então, mano, manda ver aí Sai, sai Mano, tem quantas? Põe aí, mano Põe aí, vai Eu acho que lá dentro não é duplo não Pode pôr aí, seis aí Eu caí, mano Deixa que eu me mato Pode continuar, pode continuar Mano, não fica atirando na toa aí não, viu? Põe me explique, põe me explique Põe me explique, põe me explique Põe na fundação aí, mano A bomba Porque ela não dá dano na gente aqui Quebra só, quebrou um lado da parede, velho Pera aí, mano, pera aí Tem que botar uma bomba, pera aí Coloquei, eu coloquei Mano, parei de dupla, irmão Essa porcaria dessa base, velho Irmão, 12 C4 pra terminar o raio Ai, Titane É, Titane, VK 12 C4 a gente termina aqui, mano A gente Só não vai pegar o principal dele É, mais 15 A porta é quanto, de Titane? 15, 14 C4 Ah, eu acho Tem pólvora pra fazer na base, mano Negócio sabe o que que acontece, mano? É o que eu vou lá fazendo, mano Eu chego a ralar rápido Vamos lá, nós três, capitano A gente não pode deixar o cara construir aqui, mano Se deixar o cara construir, tudo isso fosse nosso Foi embora, tá ligado? Então vai lá, xoxola Grafita pobre, vai lá Que eu vou ficar aqui Nossa, velho Mano, eu nunca que eu imaginei que essa base era dupla parede aqui E lá forma Não dá pra perceber, velho Não dá, velho Muito bem feita, mano A base desse cara é muito bem feita É muito juntinha Salvar ela no nosso projeto se a gente pegar, pô Salvar ela com um projeto, você é... É muito boa essa base, irmão Caralho, velho Eu nunca vi uma fundação dupla tão juntinha assim, velho Eu também nunca vi, não, mano Ah, já cheguei na base, viu Será que tem pólvora suficiente aí, mano Pra fazer isso? Vamos lá, vamos esperar aí É, eu coloquei já Beleza Deixa que eu ponha uma bomba óleo Coloquei uma bomba óleo Cuidado aí Acabou já Como assim, mano? Pera aí Eu não tenho mais bomba óleo Deixa eu ver se eu pego da missão diária Não, coloquei certa, tá ligado? Não consigo pegar da missão diária Vocês conseguem, não? Eu já fiz lá no baú Tem cura aí, alguém? Algum de vocês? O quê? Tem cura? Não, tá, tem Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar na cura Ô, Lucas, eu acho que tu vai ter que se matar lá E ir lá na base buscar, mano Não vai dar, não Não vai dar, não Tem uma feira? Mano, vê se a mesa dele tá perto aqui Calma aí Tem aí, Lucas? Sai daí, ô Xochola Molecada, não é que a gente não veio preparado Vocês viram aí, mano, o jeito que era a base? Eu nunca vi uma base desse jeito, irmão Vamos ver, mano Baú Nada Chapa, chip Enche o inventário aqui já, ô Xochola Muita arma Mano, vamos quebrar esses baús aí, ô Lucas Deixa só o Xochola encher o inventário aí Vou quebrar o baú de arma deles, mano Ué, por que que não quebra? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim O servo tá lagando, mano É, o servo tá lagando Tá lagando aí também? Sim Tira essas chapas, esses bagulho daqui, tá ligado? Esses baús de arma a gente vai deixar sumir É, é bom, mano Não, quer pegar e ir junto com ele lá? Eu fico aqui, tentando segurar Não, fica aí, mano Mano, vai ter que ficar um aqui, tá ligado? Sim, sim, só faz um favor Eu faço corre aí, eu tô de passarinho Eu preciso que alguém só vai na base E renca de baú lá onde dá pra pôr Que aí eu fico indo e voltando E vocês seguram aí, mano Pra mim ir lá rapidão Vai lá, velho Eu acho que tem balvazinho lá, velho É? Vê se tem É, mas pra levar todos esses loot aí vai faltar Vê se tem comida aí, mano Que vai faltar, velho Que bichão Já tô na frente da base aqui Já foi também Ô, mano É estranho esse bagulho aqui Eu acho que o Yamari não tá aqui dentro não, hein, mano Essa base não é feita Ah, sei lá Tem umas bases aqui Os caras falam que é só Dá pra fazer com hack aí Só que eu não sei bem Mano, essa base aqui tá estranha, viu, mano Puxa aqui, ó Aqui eu tenho duas portas, velho De titânio O Yamari, ele pode tá aqui Ou ele pode tá aqui, mano Só que eu acredito que ele não tá aqui, mano Porém, se a gente raidar esse cara, mano A gente tem tudo pra continuar no servidor, irmão Tá aberto a um titânio aqui dentro, mano Só não esperava essa base, mano Também não esperava não, mano Então, molecada O Lucas foi lá na base lá fazer C4, mano C4 aí tá pronto A gente vai terminar o raid Vamos lá Cadê? Ah, mano, armário Aí, caceta É, tu trouxe as bombas Tu tem outra armarinha em mãos ou não? Tem Vigê, muleque Ah, pegou o gabinete Vou ver aqui qual que pegou Tu me deu permissão? Entendi Hum? Aham Ah, pegou o meu Certeza? Não, pegou o meu Foi esse aí? Foi Entra aqui pra dentro Só fecha Trás de madeira Nossa Ah 3K de combustível Aí sim Nossa Quebreu o barulho sem querer Deixa eu pegar uma pedra aqui O metal Tem Petróleo bruto É Um pouquinho pra Boa A roqueteia aí Mano, 1K e pouco de combustível Tô falando Tem mais 2 Comigo Mais 2K de petróleo bruto Tem? Não deu muita coisa não A roda de titânio tá aqui 6K de pombra 12 de sufu 14 de sufu O cara tava com um setzinho com peitoral de titânio Nossa, ele que? Deixa eu copiar Deixa eu copiar essa base aí Nossa Copia aí, copia Pelo menos assim A gente depois Consegue fazer alguma coisa Copiou? Não É salvar projeto Espera aí Abre espaço aí Vai pra direita aí Salvar projeto Deixa eu salvar aqui Depois a gente melhora Tá carregando Capacidade insuficiente Não tem como eu salvar essa base Terei que quebrar algumas coisas dela Pra conseguir craftar Cara, o que mais manda O que mais vai mandar aqui Tá ligado É você Aprender o A fundação Isso A fundação mais importante Tá ligado Como é que remove o bagulho feito já? A gente teria que quebrar lá o teto Pior que já tem Não, eu falo a minha aqui Que eu tenho salvo Ah, tem que ir em cima dela ali Tem um bagulho ali pra salvar Então, mano Aqui deu Vamos lá 6 TNT 1 AC4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 K de pólvora 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 K de sufu Deixa eu ver aqui Bazuca pra caceta aqui Tem mais loot no chão Me ajuda a pegar? Põe um loot de armário no armário aí Deixa eu quebrar essas fornalhas aqui Tem baú pra ver aqui ainda, mano Aí tem isso aqui ainda também, ó Caceta, mano Vamos ver nada Nada Deixa eu quebrar Quebrar a prateleira aí pra ver Só bandagem aqui só Não tem nada Ritoral aí Tô com bastante cavão aqui Já vou deixar fazendo pólvora, mano Vou pegar aqui Mano, a gente vai precisar levar essa foja de titânio pra base Nossa, mano Que base estranha, irmão Vou olhar esses baú aí Tem alguma coisa nesses baú aí? Olha Tem mais nada, beleza Deixa eu ver isso aqui Uma besteira Roda, chip Faca É um baú de componente Da hora Deixa eu quebrar aqui pra ver Não, não vou quebrar não Vai que tem alguma coisa aqui Tudo virar steel Comida Os caras tinham os cavalos, né Seringa Cartão roxo pra caramba Roja grande aí Corda Cano Arma Mano, só o loot que tem nessa base aqui Dá pra gente segurar nossa base lá um tempão, mano Entendeu? Você já pode, tipo, pegar daqui Eu vou pôr uma coisa aqui que eu vou levar essa fornalha de titânio pra base primeiro, mano Pôr uma porta aqui pra mim e o pôr de steel, mano Deixa eu pôr aqui Isso Você consegue ir me dando um cover, não? Então é isso, mano A gente já viu todo o loot aqui Até esqueci que eu tava gravando Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Aquele abraço do VK Valeu aí O Lucas Pela força aí O Chola aí também que tava jogando junto aí Valeu pela força Tamo junto aí Valeu Falou E fui E aí E aí E aí